Olá, eu sou a Amy Fergon, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma contagem regressiva igual a essa que você viu aí no começo do canal. Uma contagem regressiva a gente costuma utilizar para fazer lives ou então alguns vídeos. E para isso nós vamos utilizar a plataforma Canva, que é uma plataforma gratuita e bem simples de estar utilizando. Então você não precisa se preocupar porque não vai ser nada complicado, você consegue fazer normalmente. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá para o vídeo. Eu já estou aqui na plataforma do Canva e a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o tamanho do nosso projeto. E aqui no início do Canva ele já mostra algumas opções que você pode estar escolhendo para começar a criar a sua contagem regressiva. Mas no caso nós vamos usar de vídeo que é 1920x1080. Mas você pode personalizar o seu tamanho por aqui também, olha. E aqui você coloca o tamanho que você quer. Mas então vamos aqui nessa opção de vídeo. Para a gente criar a nossa contagem regressiva de um jeito fácil e rápido, a gente pode vir aqui em vídeo e digitar a contagem regressiva. Aí o Canva vai dar algumas opções de vídeos para vocês. Aí vocês vão pesquisando até encontrar algum vídeo gratuito, que no caso vocês observarem, esses daqui são pagos. Então você tem que perder um tempinho aqui até encontrar um gratuito. Mas você também pode vir aqui em elementos, que foi um jeito que eu encontrei mais fácil o vídeo. Vou colocar a contagem regressiva aqui. Aí lá embaixo vai mostrar esse vídeo aqui para vocês. Mas você pode clicar nele e ele vai aparecer aqui no projeto. Mas se você quiser outros vídeos e o Canva não estiver mostrando muitas opções para você que sejam gratuitas, Você pode também pesquisar em outros sites que disponibilizam vídeos gratuitos para você usar. Tem até um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assista, que eu falo alguns sites que você pode estar baixando vídeos gratuitos para estar usando nos seus projetos. Vou deixar o link aqui no card para vocês. Eu, no caso, baixei também outros vídeos de contagem regressiva. Eu fui no Pixabay e coloquei lá, contagem regressiva. E baixei alguns vídeos daqui. E no caso, esse último aqui é uma das opções que eu vou usar. Já vamos botar lá para o Canva. Aí para você trazer para o Canva os vídeos que você baixou em outro site, você vem aqui nessa nuvenzinha, na opção de vídeo. E esse foi o vídeo de hoje e agora você também consegue fazer uma contagem regressiva para estar utilizando no canal de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Então nós já temos aqui o próximo vídeo de contagem regressiva. Então nós vamos personalizar para ficar do nosso jeito. E você pode estar utilizando aqui no fundo fotos. Você pode ver aqui na opção de fotos. E o Canva vai mostrar algumas opções aqui. Você pode estar fazendo uma pesquisa aqui com o tema que você quer. E o Canva vai estar te mostrando. Eu vou acrescentar mais uma página aqui. E vou colocar essa imagem aqui. Eu vou redimensioná-la para ficar do jeito que eu quero. Eu vou pegar uma das contagens regressivas que eu baixei para cá. Essa aqui. Aí vocês podem ver que ele tem um fundo preto muito grande. E o que a gente pode fazer para minimizar isso? Você clica no vídeo, vem aqui em cortar. E diminui ele. Pronto. Como esse vídeo que a gente está usando ele tem um fundo preto. A gente pode estar procurando por lugares mais escuros na nossa imagem. Ou então no nosso vídeo. Para tentar disfarçar mais. Mas eu também poderia deixar aqui no meio mesmo. E trabalhar um design legal. Mas eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui. Certo. Aí agora a gente precisa colocar uma fonte. Aí você vem aqui no texto. Aí ele vai te apresentar também várias opções aqui para você estar utilizando. Eu vou estar utilizando uma fonte normal aqui. E vou mudar o texto. Aí eu vou diminuir o espaçamento dele. Está muito distante. Eu vou vir aqui nessa opção. E vou juntar mais um pouquinho. Pronto. Vou trazer para cá. Vou diminuir um pouquinho. Aí o que que a gente pode fazer? Mudar a cor também. Escolher essa cor aqui. Aí se você quiser deixar a tua fonte neon. É só você vir aqui em efeito. E vir aqui ó. Neon. Ele vai ficar com o efeitozinho neon. Aí pronto. Já temos aqui uma contagem regressiva que a gente poderia utilizar. Vou dar um pé aqui rapidinho para vocês verem. Aí você pode ver que o tempo ele já está aqui correndo. Então está aí um jeito para você fazer uma contagem regressiva. Utilizando o fundo como a foto. Mas você também pode fazer utilizando o vídeo. Então nós vamos voltar lá na nossa primeira página. Aí vocês podem ver que o vídeo que eu coloquei aqui no começo ainda está aqui. E a gente pode também cortar. Para que ele fique menor. Pronto. A gente pode diminuir aqui o tamanho. Ok. Aí agora nós vamos acrescentar um vídeo. Aí você vem aqui na opção de vídeo. E você pode escolher o vídeo que você quiser. No caso aqui eu vou colocar um vídeo com um fundo preto. Para ficar com um efeito legal. Vou dar uma olhada aqui. Vou colocar esse aqui. Vou redimensionar o vídeo. Pronto. Aí a contagem regressiva está aqui. Você pode colocar onde você quiser. E fazer o design que você quiser também. Mas essa contagem aqui você pode ver que é de 10 minutos. Se você quiser diminuir o tempo. Achar 10 minutos muito grande. É só você clicar no tempo. E vir aqui em cortar. Aí você diminui. Está vendo? Foi para 8. 6. 5. 4. 3. E se você quiser deixar 2. É só você parar ali no 12. E ele vai ficar com 2 minutos certinho. Aí se você soltar. Você pode ver que o tempo ele está correndo aqui. Mas eu não vou usar essa contagem regressiva aqui. Eu vou usar outra que eu baixei. Eu vou excluir essa. Eu vou voltar lá. Onde eu carreguei. E vou trazer essa daqui para cá. Eu vou cortar também. Pronto. Vou diminuir. Eu vou adicionar um texto. E vou mudar a fonte. Eu vou vir aqui nessa opção aqui em cima. E colocar essa fonte aqui. Vou diminuir um pouquinho. E trazer para cá. E pronto. Já temos mais uma contagem regressiva feita. Só que o fundo agora é com vídeo. Se eu dar um play aqui vocês vão ver que o tempo está correndo direitinho. E esse foi o vídeo de hoje. E agora você também consegue fazer uma contagem regressiva. Para estar utilizando no canal de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.